A Lofa Norte do Campo A Lofa Funda de Ángel Branca A Lofa Funda de Ángel Branca A Lofa de Ángel Branca A Lofa de Ángel Branca A Lofa de Ángel Branca A bateria da torcida popular A galera da cachaca A chapa da mal A chapa do pedido é o maior A Lofa de Ángel Branca 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 Terra, Brasil Hoje a festa da casa Encontrou-se o seu povo do Adreves O nosso chão é daí, que é o caminho afora O coronel da cidade do São Paulo O seu parede agora se encova A gente se vê para a gente A gente se vê para o povo do Brasil O nosso chão é daí, agora é do povo Vem, 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 vem